Música E aí amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio da nossa vida de super herói aqui no Heroes of Roblox galera E hoje daremos continuação na missão 2 e vamos que vamos porque hoje eu vou selecionar Overdrive e eu vou sair correndo pra fazer essa missão E galera, teve um inscrito, eu acho que foi um ou dois inscritos que perguntaram como consegue a asa Se você fizer todas as missões e eliminar o Dark Matter, acho que é assim o nome do boss final, você consegue ganhar a sua asa Se você jogar o Survive the Disaster, você ganha no caso a camiseta, a camisa de super herói, que é muito legal também E tem um outro game que você joga e ganha uma máscara, mas aquela máscara parece uma máscara de carnaval Então assim, eu gostei da camiseta e da asa Então vamos para a missão 2 porque se a gente concluir tudo isso vai ser sensacional Então vamos ver galera, a fábrica de química é basicamente isso, tem pessoas infiltrando né Então vamos lá, tem pessoas, tem vilões infiltrando nessa fábrica química né De coisa química, alguma coisa assim Então vamos lá, toxic take it down, take it down Vamos entrar aqui na missão e agora temos a Tesla, a terceira heroína que agora vai fazer parte dessa aventura contra os super vilões Podemos selecionar ela, eu vou selecionar aqui para mostrar para vocês, mas eu também quero mostrar o Overdrive Então vamos lá, provavelmente ela tem ataques de longa distância Pelo que eu li ali, ela tem uns ataques de longa distância que ela lança raios né Ok, vamos parar com eles Eu quero ver a habilidade dela, vamos ver Ô louco, olha essa habilidade sensacional, pega todos de uma vez galera Aí é bom hein E a gente vai atacando assim ó, realmente de longa distância ó Vai atacando aqui ó, zap, zap, zap Isso que eu achei muito legal Eu achei muito legal isso de zap, bang, boom, shablau, shazam E sherebep, e eles não conseguem nem chegar perto de mim né Eu vou tomar muito cuidado porque eu não quero levar dano Então a gente vai atacando assim ó, de longa distância Eu acho que ela deve ter pouco HP Por conta de ser de longa distância né, é sempre assim Quando é feiticeiro, algo do gênero assim, ele tem pouca defesa Por isso que costuma ser sempre de longa distância Ô louco, ele dropou um negócio ali interessante hein Será que eu consigo pegar? Nossa, eu chutei Tá Bem, eu preciso de força Então vamos mudar aqui para o capitão E shablau Olha só Ok Está em colapso A ponte está em colapso E vamos ver Na verdade ela foi Ela desceu, ela caiu né Tá Será que eu consigo no caso eletricutar aquilo? É tipo isso Zap, zap Aí a gente tem que Nossa, sensacional Esse jogo aqui, parece que é Roblox Parece que eu estou jogando algo incrivelmente incrível Opa É o seguinte Vou meter porrada com o capitão E depois vou mudar para o overdrive também Porque eu preciso jogar com ele para mostrar para vocês né O Barry Allen aqui do Roblox Nossa, que porradona Foi um chute na cara meu Você é louco Vou pisar aqui só de Opa, levei dano mesmo Tá, vamos lá overdrive E agora? O que a gente precisa fazer? Tá Ahn Can't jump Bem Velocidade Overdrive Vocês estão ligados É Mas e isso daqui? A gente tem que ir até ali ó Vai Boa Conseguimos Nossa, eu pensei que eu ia precisar da Tesla Eu tenho que bater aqui? Tá, fizemos a ponte Devemos voltar agora? Ahn Eu acho que não Então deixa eu mudar aqui para ela Porque eu estou achando que tem que Ah, sabia Porque eu vejo que tem um bilho Tem lugares assim de alguns botões Algumas coisas que Que você vai interagir Que ele fica destacado né Isso que é bem legal Tá, vamos andando por aqui Então isso daqui não é nem um botão então Ok, vamos mudar para o overdrive galera E vamos aqui utilizar a habilidade dele ó Apertando o que? Ele fica em câmera lenta Ok Eu acho que eu falei para vocês no primeiro episódio né Só que assim Não desfrutei tanto das habilidades dele Ele tem ataques rápidos Só que não dá muito dano Como capitão Assim como a Tesla também não dá muito dano Mas cada um tem as suas habilidades Bem interessantes Porém a Tesla eu acho que é bem melhor Porque ela pega todos de uma vez assim É um dano em área né Você não precisa nem ficar clicando Tá, o que a gente tem que fazer aqui? Pular Ah, a gente tem que usar força Nossa, vou dar uma porrada nesse cano Que ele vai voar longe Toma Se lascou Tá, e agora? Ah, Valto, Toxic Hum, tá, 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 tá E agora? Será que a gente vai precisar de velocidade? Eu acho que é porque está amarelo Eu acho que fica demarcado com as cores né Só que acho que a gente vai ter que ser super rápido Vai Uou Morri É, parece que não é isso não Será que eu tenho que deixar em câmera lenta? Também não Tá, estou cometendo erros aqui então galera O que será que eu tenho que fazer? Hum, deixa eu ver Deixa eu ver Será que eu tenho que passar por aqui? Eu quase passei Eu quase passei Eu fiz uma cara aqui que eu te falei Ué, Valdo, será Nossa, mas eu nem gostei Bem Tem esses tubos aqui Provavelmente eu não vou poder pular neles né Só que está da cor amarela aqui Apesar que tem um botão aqui ó Ah, na verdade é o cano É o cano que eu destruí né Tá, o que a gente tem que fazer? Será que eu tenho que usar ela? Vamos ver Será que é isso mesmo? Não, não é isso galera Eu tenho quase certeza que é o Overdrive Eu tenho quase certeza que é ele Mas assim Eu não sei como eu vou chegar até lá É uma grande questão, entendeu? Tá, eu vou tentar apertar o botão Vai Uh, consegui Boa garoto Então realmente Era isso né Eu não sei se era essa habilidade Que era pra utilizar Mas agora eu não consigo usar Nenhuma habilidade galera Porque tem 30 segundos né Pra recuperar a sua habilidade Mas a gente vai utilizando ela aqui Que é a heroína da eletricidade E vai atacando de longe assim ó Enquanto não o carrega Eu poderia utilizar o capitão Pra eliminar ele super rápido né Ficar grandão E meter porradão Toma O bom que assim é fácil ó Tá Agora eu vou me aproximar um pouco Eu quero usar minha habilidade Essa habilidade é sensacional Olha isso É só ficar próximo deles E dar choque neles ó Dar choque no sistema Beleza Faleceu Morrei Faleceu Beleza Tá Ali tem uma porta galera Eu vou ver ali Porque Não sei né Vai que tem alguma coisa secreta Bem Eu sei que a gente vai ter que voltar depois Porque tem como subir ali né A gente tem que abrir aquela porta Provavelmente E agora Oh não Tá Aqui Ah esse gás tóxico aqui Ele tá subindo galera Então a gente precisa subir Rápido isso daqui Porém tem desafios E tem urânio ali Tá A gente Morri Voltei daqui tá Deixa eu pegar esse daqui Ah Ainda bem que volta né Ainda bem que não fica tipo Exendo Mesmo eu morrer Senão não daria tempo direito né Então tá Eu tô aqui Eu vou ter que Nossa Vou ter que fazer uns parkour Muito louco meu Como que a gente vai fazer isso Eu acho que na verdade Pega a velocidade Pega a velocidade Overdrive Beleza Será que eu vou precisar Bater isso aqui Será Não sei Ah Eu vi pro lado errado Eu achei que tinha que girar aqui Não Meu Deus O negócio tá Pula The floor is lava The floor is lava The floor is lava Acho que é isso Tá Então deixa eu pegar a velocidade E a gente vai começar Com ele Da velocidade aqui Entendeu Não vá pro lado esquerdo então Vá pro lado direito galera Tá Poderia pular essa cutscene aqui né Urânio Depósito de urânio Vocês estão vendo só a pera lampice Que esses caras estão fazendo Esses super vilões Eu vou falar pra vocês viu galera Isso é Demais Beleza Aqui eu vou precisar Da eletricidade Vamos lá Olha que legal Enchendo aqui A bateria E aparece assim Então a ponte Vamos continuar com ela né Beleza Eu tenho quase certeza Que eu não posso pisar nisso Porque senão a gente vai levar a dada Porque a gente já viu o Lalo e disso né Ih caramba Que que é esse Atomic Ih caramba Meu chefe O chefe dele tá querendo urânio Para o seu plano maligno né Eu não conheço o nome desse Esse chefão É a primeira vez que eu tô vendo ele E vocês É o Bilu Ih caramba Você chamou o Bilu Tá apelando mesmo pro Bilu Ah tô dizendo Não vou nem deixar ele coçar na gente Porque eu tô achando que eles Estão bem tóxicos Sabe Eu não vou querer deixar ele Escolhar em mim não Vou ficar atacando de lugar de distância Assim mesmo Porque é o que tá dando certo Entendeu E bem talizeidão Biluzinhos Biluzinhos Biluzinho apareceu Tá Agora eu vou mudar pro capitão aqui Ah não Não era pra Ah ele apareceu Covarde Vem com o turma Ô Eu vou crescer Eu vou ficar grandão hein Tamanho né documento Vou mostrar pra você Que tamanho é documento Apesar galera Que eu acho que é melhor Usar ela mesmo Porque assim Eu consigo dar Dano em vários Assim tá vendo Olha só que legal né Se eu ganhasse XP Aqui seria maravilhoso O que a gente ia ganhar Aqui agora Vai Arrebenta esses ETzinhos Biluz Aqui meu Eles estão demais Ó Boa Daqui 15 segundos A gente vai utilizar de novo Se eu pegar esse chefão Sozinho Eu vou dar uma surra nele galera Porque assim Vai ser mais fácil É só virar o capitão Aí a gente começa A dar porradona nele Porque aí dá mais dano né Vamos lá Acaba com os Biluzinhos Tá Não vou utilizar a habilidade agora Porque a gente vai utilizar Com o capitão Pra deixar ele atordoado De tanta porrada Que a gente vai dar nele E agora Vamos transformar aqui No capitão Crescimento Estatorial Vem cá Toma Toma Porradona Olha o HP dele indo embora Ó Só porrada na cara Meu É muito engraçado Quando ele dá tipo Essa martelada assim né Soca o martelo Aí eu fico Ele não tá aguentando Mano Eu tô muito forte Opa Eu fiz ali o díbrido Menino piruleta Parece que você Não vai conseguir fazer Os seus planos malignos Não é mesmo Bilô Ele é todo verde Ele parece muito Bilô Vamos ver Vamos ver Porque vai aparecer Ó ele aí ó A gente tem que eliminar ele A gente tem que eliminar ele Entendeu Vamos ver Continua na missão 3 galera Felizmente tem poucas missões né Porque se joga sensacional Mas é uma pena Ter tantas poucas missões assim né E conseguimos a conquista Como vocês podem perceber Foi a primeira vez Que eu joguei essa missão E quando você joga pela primeira vez Você faz a conquista Na primeira missão Como eu já tinha feito Pra conhecer o game Eu já tinha aquela conquista E eu completei Em 9 minutos E 39 O poder que eu mais usei Foi a eletricidade Eu eliminei 35 Bandidos Porque estavam tramando coisas As peripécias deles né Mas meus amigos Eu vou ficando por aqui Com esse episódio então Se você é um amigão Deixa o seu likezão Pra dar aquela força Conto com o apoio de vocês E muito obrigado Pela presença de vocês Galera Até a próxima Um abraço então E falou E falou